Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos vocês estejam bem, com saúde, seus familiares também. Pessoal, olha que jogo de cozinha maravilhoso que eu fiz, olha que coisa mais linda pessoal, esse jogo de cozinha quadrado, foi uma encomenda que eu tive, a cliente mandou a foto e eu pesquisei e fiz pelo youtube, né? A professora que eu peguei aqui no youtube, as videoaulas, foi Luisa Delude, é Lugue, né fia? É. Lugue, falei errado pessoal, minha fia tá aqui pra corrigir. Obrigada. Luisa Delude Crochete, é o nome da professora. Algumas coisas pessoal, eu fiz do meu jeito, né? Porque, igual eu já falei pra vocês, a professora dá videoaula, mas a gente tem que fazer do jeito da gente, porque a gente conhece o ponto da gente, né? Pessoal, ele tá no cinza e no preto. Olha aqui, ó, esse aqui foi a marca que eu comprei, olha, que eu sempre mostro, se alguém vê, né? E quiser comprar, essa marca é muito boa pessoal, não? É uma propaganda assim para o bem da pessoa, se a pessoa vê, né? E quiser comprar, já sabe que é boa, né? Mas, é por isso que eu gosto de falar. Ele foi na cor prata, é um cinza, né? Mas, é aqui tá escrito prata. Olha que eu mostrei a foto que a cliente mandou, a moça lá da loja do crochê já viu, que é um, era esse prata. E o preto, pessoal? Eu comprei três, eu comprei três rolo, aí me sobrou esse tanto aqui, ó, do cinza, bem pouco, né? Eu acho, pessoal, que vai uns quase três novelo, por quê? O preto, eu comprei dois desse daqui, o prata, dois desse e um preto. E o preto, eu gastei tudo. Aí, eu tinha um pouco aqui em casa, aí, eu usei. Eu usei para fazer duas carreiras do pequeno aqui, ó, para fazer duas carreiras que faltou. Então, é quase três novelo. Se você comprar três novelo, você consegue fazer esse, esse modelo, né? Então, pessoal, olha, a passadeira eu fiz com cinquenta e uma correntinha. Eu anoto tudo, depois eu anoto no caderno ainda. Aí, o da professora, ela fez com cento e quarenta correntinha, a minha eu fiz com cento e cinquenta e uma. Errei duas vezes, pessoal, para mim chegar, na terceira vez eu consegui. Eu consegui chegar no tamanho que eu queria, né? Aí, a gente já tem noção, mas depois eu vou passar as medidas. Aí, se você quiser fazer do meu tamanho que eu fiz, aí vai cinquenta e uma correntinha de início. E os pequenos, eu iniciei com quarenta e oito correntinhas. O da professora ficou com trinta e duas correntinhas de início, o pequeno. O dela deu sessenta e três de comprimento. O meu vai ficar um pouquinho maior, né? Que eu coloquei mais correntinha no início. E a passadeira da professora deu um metro e trinta e cinco. Aí, com cento e quarenta correntinha. Mas a minha vai ficar um pouco maior que eu coloquei mais correntinha, né? Daqui a pouco eu já vou medir e a gente já vai descobrir o tamanho dela e dos pequenos também. Ah, então é isso, né? E a agulha eu fiz com a 3.5, pessoal. E o barbante foi número seis, tá? Olha aqui, a agulha 3.5 e o barbante número seis. Nossa, foi muito rápido pra fazer. Esse jogo aqui, eu fiz... Eu acho que eu consegui fazer um pouco, uns três dias fazendo. Mas, graças a Deus, a gente não faz só o crochê, né? A gente tem que fazer o crochê e fazer outras coisas também, os outros trabalhos também, né? Aí, mas graças a Deus, deu certinho pra me terminar. Aí, logo eu já tô entregando pra mulher, graças a Deus, que é uma encomenda, né? Logo eu tô entregando e, graças a Deus, adorei de fazer. Foi bem rápido e bem... Eu achei até econômico, pessoal, porque a única coisa que gasta um pouquinho mais é esse bico aqui grande, né? Mas esse bico aqui é lindo, pessoal. Fih, ajuda a mãe a tirar esses cones aqui, que nós vai medir agora. Agora a gente vai medir. A minha filha vai segurar, minha filha, o celular pra mãe, aí a mãe vai medir. Vamos estender os pequenininhos, olha. Olha que coisa mais linda, pessoal. É. Mostra, filha, como tá ficando. Já tô mostrando, né? É. Mas vai mostrando geral, meu amor. Olha que lindo que tá, pessoal. Olha só. Faz sombra, ó. Faz sombra, né, minha filha? Ela fala. Mãe tá fazendo sombra. Ela fala aqui baixinho pra mim. Mas, olha, vamos medir o... Começar pelo pequeno, amor. Aqui, ó. Só pra olhar. Ah, tá bom. Aqui, filha. Vamos medir o pequeno. Dá, senta com a mão. Oitenta e... Três. Oitenta e quatro, né? Oitenta e quatro de comprimento por... Ó a sombra, amor. Por cinquenta e quatro de largura. Esses dois aqui estão o mesmo tamanho. Então, oitenta... E o grande? Já vamos medir. Oitenta e quatro de comprimento... De... De comprimento e cinquenta e quatro de largura. Olha! Quatro e quatro no final. Mas com tamanho bom, né, pessoal? E ele tá bem larguinho. Olha que lindo que ele ficou, ó. Eu não vou medir o outro, porque os dois estão do mesmo tamanho. Vamos, amor. Vamos medir a passadeira agora. Agora ele tem aqui. É, a passadeira. A passadeira ficou bem grandona. Acho que vai passar de cento e cinquenta. Será, amor? Vai, ai, ai. Olha, filha. Vai passar mesmo. Cento e cinquenta e um. Aqui dá um, né, filha? É. Ah, deu ali, ó. Cento e cinquenta e dois. E a largura é o mesmo tamanho. Cento e cinquenta e dois de comprimento. E a largura é o mesmo tamanho que esse, pessoal. Porque foi o tanto de correntinha que eu coloquei nos pequenos. Eu coloquei na passadeira também. Então, foi um e cinquenta e dois de comprimento por cinquenta e quatro de largura. Ah, eu gostei demais. Tá um tamanho muito bom, né? Mãe, mas fala como é que foi, mãe. Foi muito bom, minha filha. Mãe gostou demais de fazer. E olha só, eu adorei fazer esse bico aqui, ó, pessoal. Olha que lindo. Olha aqui no cantinho, ó. Esses detalhes. Que lindo. Eu vou fazer esse bico aqui em vários trabalhos, porque eu gostei muito. E depois eu consigo, depois eu dou uma olhadinha nos vídeos e consigo fazer de novo. Sem fazer a videoaula da professora, né? Mas eu gostei demais, pessoal. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fica todo mundo com Deus, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!